Como você vê a posição da Coreia do Norte sobre o Tratado de Não Proliferação? Então, a Coreia do Norte, ela assinou o tratado e depois se retirou. A Coreia vive ali, já sofreu inúmeras guerras, já sofreu uma guerra que os Estados Unidos invadiu a Coreia, que não deixou um palmo de construção sobre a Coreia, com mais de 3 milhões de mortos, não é isso? E a Coreia está construindo aí o seu caminho, não é isso? Nós não somos a favor das bombas nucleares, nós entendemos que tem que haver o desarmamento, a começar pelas grandes potências, porque há toda uma falácia, toda uma hipocrisia, não é? Quer dizer, o presidente Barack Obama, agora há pouco, fez uma reunião, uma conferência, sobre a questão do terrorismo nuclear, não é? Então, como se organizações não estatais pudessem construir uma bomba, reatores, em tão pouco tempo. Isso é uma alucinação. Na verdade, é uma mentira, é uma trampa, não é? Por quê? Porque até para o Estado, demora décadas para os Estados nacionais, com toda a estrutura, construir, vamos dizer assim, toda a estrutura para fabricar uma bomba. Você imagina uma organização. E terrorista vai buscar a bomba, se quer buscar aonde? De quem tem? E quem tem? Quem tem são as potências, não é? São os Estados Unidos, não é isso? É a Alemanha, Israel, enfim, são alguns países que têm, não são os países em desenvolvimento. Então, com esse terrorismo aí que os Estados Unidos e as grandes potências estão fazendo a respeito do uso nuclear, digamos, por organizações criminosas, na verdade, eles estão usando isso como argumento para controlar toda a tecnologia, para não deixar, para impedir que os países exerçam o seu direito soberano de utilizar a tecnologia para o progresso humano, do ponto de vista científico, do ponto de vista pacífico. Então, tudo isso, digamos assim, faz parte da chantagem dos Estados Unidos. E por que você acha que os Estados Unidos não fazem a mesma pressão que fazem sobre o Irã e Coreia em cima dos Estados Unidos de Israel, Paquistão e Índia? Exatamente por isso, porque essa questão do TNP, no momento em que coloca a ênfase da não proliferação, é de conveniência. Para os amigos do imperialismo, ele repassa a tecnologia nuclear, inclusive para fins militares, não é? Porque os Estados Unidos têm interesse no Israel forte com a bomba nuclear e outros armamentos, por exemplo, na faixa de Gaza, Israel lançou bombas de fósforo branco, não é? Absolutamente proibida pelo direito internacional, isso é crime de lesa à humanidade. Estados Unidos faz vista grossa, Israel não assinou o tratado, tem a bomba, não é isso? Coloca, ameaça os povos da região, inclusive o próprio Irã e a Palestina o tempo todo, invade países como invadiu, o Líbano, a Síria, a Palestina, enfim, é porque interessa ao império, são seus aliados, aliados para agressão a outros povos e países. E quais os benefícios para o Brasil do uso de energia nuclear para fins pacíficos? Então, Joane, eu não tenho o conhecimento abrangente específico, não é? Mas a tecnologia nuclear, ela é limpa, não é? Ela é limpa, ela é uma tecnologia, digamos assim, que depois de construída não é tão cara, o problema é construir, vamos dizer, as usinas, os reatores, não é? E que não serve só para a energia, não é? Ela pode, ela é, digamos, ela amplia as fontes energéticas do país. Nós temos, digamos, muita água, não é? Muita biomassa, nós temos muitas possibilidades energéticas, não é? Mas o nosso país e qualquer país tem que buscar diversificar, porque a energia é essencial para o desenvolvimento, para a vida, não é? Então, nesse sentido, claro que a energia nuclear exige uns cuidados, digamos, grandes, não é? Por exemplo, a questão do rejeito dos restos, a questão da segurança, não é? Tudo isso, agora, vários países do mundo a utilizam com segurança, não é?